E aqui no meu sítio que apareceu uma cobra comendo um sapo, olha como foi que ela estava pegando esse sapo aí ó Ela apareceu logo cedo aqui no meu sítio, vocês estão vendo ela está com um sapo na boca Surpreendente, no final você vai ver o que eu vou fazer com ela Eu vou pegar ela, eu vou guardar ela ali dentro de um oco de um pau Olha só o tamanho dessa cobra, ela estava querendo pegar as minhas galinhas, mas só que ela já tinha pegado um sapo primeiro Você vai ver aí ó, olha a minha galinha como ela estava aí ó, olha as minhas uvias, estava tudo bem pertinho aí Dessa cobra, será que faz perigo essa cobra morder a galinha? Olha como ela estava aí ó, o sapinho estava gritando aí, está vendo? A cabeça dela aí ó, o sapinho faz me dela mordi